Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí ao nosso primeiro vlog aí do nosso canal. Pra quem não conhece vlog, é um vídeo que conta um pouco da rotina, do nosso dia-a-dia. E a ideia desse primeiro vídeo é a gente mostrar como que vai ser o nosso campeonato de amanhã, né? Amanhã a gente vai ter um torneio na ABS, aqui em Sorocaba. E a ideia é eu estar mostrando aí pra vocês amanhã como é que vai ser esse torneio. Já vou cortar o vídeo rapidinho pra amanhã. Muito bom dia, galera. E hoje, galera, vou estar levando vocês aí pra conhecer o campeonato de futebol de botão aqui em Sorocaba. Lá na ABS. Acho que é um dia legal aí pra gente começar a fazer o nosso vlog. E agora são, acho que, sete e meia da manhã. E agora, gente, tomar um cafezinho da manhã, arrumar nossas coisas aqui e partir pro abraço, partir lá pro campeonato. E hoje, galera, eu não vou só jogar, como vou estar também fazendo a transmissão. Então é isso, você já deve ter... Como eu faço esse vídeo, eu posto vídeo depois, né? Provavelmente o vídeo da transmissão ao vivo vai estar aqui no canal também. Então se vocês quiserem procurar aí no canal o jogo completo, né? Com a transmissão ao vivo, vai estar aí no canal também. Vou deixar o link aí na descrição. Hoje eu vou jogar, vou transmitir o jogo. E ainda por cima eu vou estar tendo aula da pós-graduação EAD. Vou estar com os fones de ouvido o tempo todo aí tendo aula. Então hoje vai ser um dia puxado aí pra gente. Mas vamos embora. Vamos pra cima. Eu vou tomar o café da manhã aqui, pegar as coisas e partir pra ABS. Bora lá, galera. Um abraço e sejam bem-vindos aí no primeiro vlog do canal. Ó, galera. E esse é o material que eu vou levar hoje, ó. Duas mochilas, uma sacola. Vou levar tudo sozinho. A mochila aqui tem as coisas de jogo, né? Aqui as coisas da transmissão. E esse aqui, mais coisas da transmissão também que não cabem na mochila. Então, vou levar sozinho. É, não é fácil, mas vamos aí. Bora lá. Partiu a ABS. E aí, pessoal? Chegamos aqui na ABS. Que chegamos antes de todo mundo aqui pra começar já a montar as coisas. Ó, uma hora aí. Beleza, mano? Vamos, cara? Vamos, tranquilo. Ficou bonito aqui, hein? Ficou bonito mesmo os patas aqui. Ah, conheci aqui. Primeira vez que você vem, né? Primeira vez. São os prêmios aqui que vão sortear pra galera no final do campeonato. Tem bolinha, cantinho, caixinha, boné, copo, balde. Aqui na ABS tem lojinha também. Se você quiser vir, quiser, não tiver time aqui, tem uns times pra comprar aqui, nacional. Os times aqui bem legais. Aqui tô mostrando aqui, tentando mostrar pra vocês aqui. CRB, Botafogo, Palmeiras. Mais times aqui. Tem até Coppa. Coppa Stanley, personalizado da BS. E é isso aí, galera. Aqui, daqui a pouco, isso aqui vai tá cheio de gente. O campeonato vai comer solto o dia inteiro aqui. Agora são oito e meia. O campeonato vai começar umas nove por aí. Eu vou montar as coisas aqui pra transmissão. Essa é a sala da transmissão aqui. Então aqui que vai acontecer o jogo da final. Que vocês vão acompanhar ao vivo aí. Vai ter o link aí na descrição depois aí que vocês quiserem assistir como é que foi. E é isso, galera. Vamos pra cima aí. Vou montar as coisas aqui. E é nóis. É, galera. Tudo montado aqui. Agora vai começar o comitê técnico aqui. E é, galera. É, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Primeiro jogo aqui, ganhei de 4x3 do Calé Comecei o jogo 2x0 Ele virou pra 3x2 No finalzinho, consegui No último chute, virei pra 4x3 Parece fácil, mas não é Eu tô com um time novo, tô com uma flanela nova também Meu time ainda tá pegando bastante Então ele tá secando Tá travando ali no meio Vou tentar mostrar alguns lances aí Em alguns jogos meus, não sei se vai dar Mas eu vou dando um resumo Então por enquanto é o primeiro jogo, 4x3 3 pontos garantidos aqui na Na classificação Vamos vendo aí, como eu falei, são 4 grupos de 4 Então tem mais 2 jogos ainda na fase de grupo Aí os primeiros de cada grupo Classifica pra semifinal O terceiro e quarto fazem Um playoff Vamos lá, vamos pra cima Por enquanto, uma vitória aí 3 pontos garantidos, vamos lá Não acenderam a churrasqueira aí Correto, os caras vão acender a churrasqueira aí Já já Falta pouco Mais uma rodada, né? Já vai começar a fazer fumaça aqui Não acenderam a churrasqueira aí É a churrasqueira aí Tem mais um pressa aí Fala que ficou É a churrasqueira aí É, galera, vocês viram aí O bicho tá pegando ali Primeira rodada Agora é os jogos Dos outros grupos aí Que tão rolando E galera, aqui onde a gente tá É a ABS, né? A ABS Amigos Botonistas de Sorocaba Uma liga aí Nasceu ali mais ou menos 2021 Final de 2021 Teve uma treta ali Na Liga Sorocabana, né? Essa treta acabou gerando Outras duas ligas, né? Então acabou gerando a ABS Que é Amigos Botonistas de Sorocaba E a Liga Academia Que é uma liga na Zona Norte Aqui na ABS A gente tá aqui na Na Nogueira Padilha Zona Oeste da cidade E a Liga Academia Foi lá pra Zona Norte Então hoje em Sorocaba A gente tem Três A gente tem três ligas amadoras Aqui de futebol de botão E hoje aí A gente tá aqui na Zona Oeste Só picanha Aqui é contra filé Contrinha Pra galera Martinha só não viu Português Viu português E aí Então E aí E aí E aí E aí E aí E aí É galera, vocês viram aí, filmei dois chutes Dois gols ali Rolando agora a segunda rodada aqui dos outros grupos aqui Que não são, não é o meu grupo E galera, segundo jogo agora Ganhei mais um Ganhei de 4x1 do David Primeiro tempo eu não fiz nenhum gol O time tava enroscando bastante no intervalo ali Deu uma esfregada no time da mesa pra ver se soltava um pouco ali E no segundo tempo Desencantei ali, virei 4x2 Foi 4x2 o jogo Primeiro tempo virou 1x0, no segundo tempo eu fiz 4x2 Virei 4x1, no finalzinho ele fez um gol ali Terminou 4x2 Tô líder do grupo agora Classifiquei Já tô classificado, agora só ver se eu vou conseguir ficar em Primeiro Aí mas vamos pra cima O campeonato tá bom Daqui a pouco sai um churrasquinho aí Vou mostrar todas as emoções aí Aí sim É rapaziada, vocês viram aí Bicho pegando agora Última rodada da fase de grupo Os meus jogos já acabaram Ganhei os 3 Fiz um Primeiro jogo 4x3 com o Calé Segundo jogo 4x2 Com o David E agora ganhei de 2x0 do Daniel Filho do David Meu time voltou a Arranhar um pouco ali Tô usando uma flanela nova Ainda tô me acostumando ainda com o time Mas vamos lá Vamos pra cima Eu classifiquei em primeiro no grupo Então agora eu vou descansar Voltou na cabeça de chave Já tô classificado pras portas de final Agora é só esperar o adversário Vamos ver aí Vamos acompanhar Agora vamos pro churrasco ali Vocês vão ver só o churrasquinho Olha o churrasquinho aí Vê que tá legal aí Vê que tá legal aí Vê que tá legal aí Não gostou da carne, galera Vê a costela Vê a costela igual a minha Odei Vê que tá legal aí E eu pego se ganhar o Pietro Um recado aqui pro Pietro Se eu pegar ele, ele que se cuide Mas aqui eu tenho que ganhar uma batalha Antes do Enrique É muito difícil O homem não é fácil Não dá pra passar Vê, você tá vindo Vou ter que dar um barro Tem gente cagando 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 Putz, ele foi cagando Quem ganhar Quem ganhar está nas quartas de final Eu já tô no chapéu ali Vou jogar as quartas de final Já com quem ganhar No jogo ali Mas o bicho tá pegando Aqui, o bicho tá pegando Os jogos estão acontecendo ali Melhor falar baixinho aqui Aqui, ó E vamos pra cima Daqui a pouco Daqui a pouco Quarta de final Como é que tá hoje aí, Redis? É espetacular Foi de uma vez Fazer essa da galera maciça aí Só alegria e diversão É isso E o Macau? O Macau só fingindo que trabalha É rapaziada, cheguei na final Ganhei aí os dois jogos Ganhei nas quartas de final Ganhei do Tico Fiz um jogo bom ali 3x0 tranquilo E agora na semifinal Acabei de ganhar do Joca ali Deu um nó tático nele ali Acabei ganhando 2x1 ali Até o final ali Ele teve chance de empatar Vai conseguir ganhar o jogo Agora vamos pra final Vamos arrebentar Vamos pra cima dessa final aí Muito boa tarde pra você Ligado no canal Botão Sorocabano Já estamos ao vivo Aqui na sede do ABS Amigos Botonistas de Sorocaba Pra grande final Do campeonato de Botão Paulistão Alcateia Sorocaba E você participa com a gente aí Curtindo, compartilhando A nossa transmissão Também mandando a sua mensagem Pra gente E você que quer participar aí do ABS Tem treino toda quinta-feira Viu? Você pode mandar uma mensagem pra nós No nosso WhatsApp Que é o 15996408767 Vou repetir 15996408767 Tem também o Instagram do ABS Tá bom? E se você participar com a gente Desta transmissão ao vivo Você vai concorrer a muitos prêmios Fique ligado que eu já vou aí Falando pra você os prêmios Tá bom? A final do Paulistão Alcateia Tem o Léo de Sorocaba É isso que você tá vendo aí, ó Inserando os seus botões O Léo Demilite Finalista Tem também Ele que tá com o time do Santos Santos não Não é Santos não Consegui identificar esse time não Sertãozinho Henrique me passa aqui Que é o Sertãozinho E de outro lado Tá o Mauro Lemos Ele que veio de São Paulo Capital também, ó E já tá na final deste Paulistão Alcateia Já já a bolinha vai rolar Pra todos os nossos parceiros do futebol de mesa Tudo pronto Quem vai dar a saída é o Mauro Mauro Lemos de São Paulo Já está valendo a grande final Paulistão Alcateia 2024 Apontou E o goleiro do Mauro faz a defesa Primeiro gol Partiu Mauro Guardou Golaço do Mauro Abrindo o placar Nesta grande final Mauro 1 Léo 0 E pro gol Léo, hein Mauro ali arrumando o seu goleiro Olha o Léo Partiu Preparou Bateu E golaço Por cobertura Tudo igual Nesta grande final O Mauro não quer que termine empatada Tanto que ele já pediu pro gol mais uma vez Vem pressionando o time do Léo nesse momento Batiu o Mauro É gol do Mauro E bastante comemorado Dois pro Mauro Um pro Léo O Léo que está perdendo por 2 a 1 Partiu o Léo É gol Gol do Léo de Milite É gol do Sertãozinho Dois pro Léo Dois pro Mauro Que final, David Finalíssimo, hein, Macaos É o que eu falei, hein Nos detalhes E eu deixei avisado O Léo, ele é calmo É tranquilo Não tem Enquanto não acabar o jogo É perigoso jogar com ele, viu Pediu pro gol o Léo O Mauro já arrumou o goleiro Partiu, Léo bateu Gol No Badalo Gol no sino Gol no título Do Léo No último lance Pra croroar o Léo No último segundo de jogo Esse gol Lindo gol do Léo Conseguindo esse resultado Show de bola Parabéns, viu Primeiro eu queria agradecer Obrigado, Macaos Obrigado, David Obrigado, Maurão Que estiveram presentes Todo mundo aí da BS Organização Excelente, excepcional E esse título Estava piscando Minha terceira final seguida Aqui na BS Eu falei Não vou aguentar Mas levar mais um terceiro vice Não vai dar Aí Ia ser trevista Ia ficar conhecido Eu ia ficar conhecido Como Vasco Hoje eu vou ter que ganhar Não vai ter jeito Aí tentei manter a tranquilidade E atingi uma marca Importante aqui Hoje eu atingi uma marca importante Essa ninguém sabe, Macaos Sou o primeiro O primeiro a ganhar As três ligas de Sorocaba A BS Liga Academia E Liga Sorocaba Essa aqui Eu vou ser falsa modéstia aqui Que Não é fácil, né Puta, maurão aqui Primeira vez Ele veio lá de São Paulo Tentar tirar o título aqui Tirar a graça da gente Brilhante a execução Nós dois Estava sem perder Eu ganhamos todos os jogos hoje Achei que eu ia perder aqui No finalzinho Consegui manter a calma Consegui botar A bola pra dentro E é difícil E futebol de botão É isso aí Futebol de botão É calma É precisão É tentar manter a ansiedade E é É uma terapia, né É uma terapia E como o Maurão disse Como eu falei também A gente tá aqui pra se divertir Mas É Poder ganhar Poder chegar na final É É um sentimento Incrível E queria agradecer a BS Agradecer todo mundo Maurão Tamo junto aí Contem comigo aí sempre Aaaaaaah Meu Deus Ele conseguiu Depois de dois Dois vices campeonatos Eu faço o amor Depois de dois Vices campeonatos Ele conseguiu Aê 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 Levo carilho A lá Aê 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 Até a próxima Dio XZ Ele Aê 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 Peraí 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 Mas tava faltando, hein? Tava faltando, pô. É, rapaziada. Aí o título veio. Depois de três finais seguidas que eu tava sendo vice, campeão, consegui levar pra casa aí. Nosso time aqui, ó. Sirtãozinho, grande Sirtãozinho. Os trancos e barrancos aqui. Com flanela nova, com o time novo, tudo novo aqui. Consegui os trancos e barrancos. Eu veio pra casa aí. Espero que vocês tenham curtido. Agora, pegar toda essa parafernália aqui. Da transmissão que a gente fez hoje aqui. Aqui foi a mesa da final. Espero que vocês tenham curtido aí. E agradecer aí todo mundo que acompanhou. E se você curtiu o vídeo aí, já se inscreve aí no nosso canal. Curtiu a ideia do vlog. Já deixa aí uma sugestão pro nome pro nosso vlog, né? Que tô começando hoje. Hoje o episódio é o número um aqui do nosso vlog. Consegui aí ganhar aí. Pela primeira vez, uma pessoa ganha os três títulos aqui da cidade. Então, Liga Academia, Liga Sorocabana e ABS. Então, eu consegui a tríplice. Primeiro eu consegui a tríplice coroa da cidade. Então, tá em casa. É nosso. Tamo junto, galera. Obrigado pra todo mundo. Já se inscreve aí no nosso canal. E deixa uma sugestão aí nos comentários. Um nome aí pro nosso vlog. Qual que vai ser o nome do vlog? Vlog, futebol de botão? Vlog do botão sorocabano? Deixa uma sugestão aí, beleza? Um abraço, galera. Valeu. E até a próxima aí. Agora tem muito trabalho aqui pela frente. Tem que desmontar tudo aqui. Mas valeu, galera. Um abraço. É nóis aí. Valeu.